Essa coisa de machismo, feminismo, pra mim é uma bobeira. Você pode ser o que você quiser da sua vida, agora você se posicionar contra quem tá do seu lado, que eu tô te falando, eu sou mulher e eu quero que você se expresse, é um puta de um serviço. Meu nome é Isabela Trevisani. Eu tenho 18 anos e eu não tenho liberdade de expressão, porque o PT gira todos os direitos. Hoje minha ideia aqui no programa é que o mundo não precisa do feminismo. Mude minha ideia. Prazer, Gabriela. Prazer, Gabrieli. Gabrieli, desculpa. Oi, tudo bem? Prazer, Dora. Prazer, Isabela. Vamos começar com a frase, então. O mundo não precisa do feminismo. Mude minha ideia. Você acha que não precisa? Eu acho. Eu sou contra o feminismo. Enfim, eu acho que é uma pauta que a gente divide muitas pessoas, as mulheres. É uma luta por privilégio, né? Que privilégio? Privilégios. E eu posso falar isso... Viver é privilégio. Porque a mulher luta pra viver. Ele rebaixa muito o homem, né? E não busca uma igualdade como deveria. Dizendo isso, você esquece que existe todo um passado, né? Tipo, sanções históricas que a gente vê sofrendo como mulher, impedimentos que a gente teve pela lei mesmo, já que está tendo a lei como base, assim, que, na minha visão, eles têm que ser revistos. É uma estrutura. É contra essa estrutura que o feminismo luta. Não é contra o homem. Não é contra o homem que está passando ali agora. Ah, não gosto daquele homem. Vou matar ele. É questão de ler, amiga. Sério. E você acha que a gente está numa situação de igual pra igual? Hoje, com certeza. Hoje a gente pode votar. A gente pode sair nas ruas, onde a gente vai entender. A gente tem as leis que nos protegem. Você acha que pelo fato... Então você concorda comigo que o ato feminista foi útil quando ele constou o voto? A questão do voto, eu até concordo. Agora, daqui pra frente, daqui pra lá, é que desandou. Que aí as mulheres não querem mais direitos iguais. Elas querem privilégio. A lei diz que todos são iguais perante a lei. Então por que dar esse discernimento? Ah, porque é homem, porque é mulher. Tem que ser a lei igual pra todo mundo. É homicídio? É homicídio. É estupro? É estupro. Não tem que ter essa diferença. Entende? É a mesma coisa de querer tipificar a questão da homofobia. Eu não sou homofóbica. Aliás, eu tenho amigos que são gays. Eu tenho. Eu tenho. Você é fantástica. Mas, ainda assim, eu sou contra tipificar. Eu não acho que a gente parte exatamente do mesmo patamar pra falar que a gente está igual. Na verdade, eu tenho plena convicção disso. Mas se você acha que essa igualdade existe, eu acho só que a gente, tipo, não enxerga a mesma realidade. Porque o feminismo, pra mim, não é dizer que eu posso fazer tudo que um homem faz. É dizer que eu posso fazer tudo que eu quiser fazer. Existindo um homem ou não. Inclusive porque a nossa cultura ocidental, ela é muito focada no homem, sempre. A gente sempre tem o homem como referência, o homem como a figura principal. E, pra mim, o feminismo inclui eu parar de ter que pautar a minha vida no que o homem faz ou deixa de fazer. Mas aí quando você não é feminista, como eu não sou, talvez não seja o seu caso, mas eu já fui rechançada diversas vezes por vários movimentos feministas, que eu não apoio o feminismo. Mas você apoia algo e você sai a público pra dizer isso. Então isso já é baseado em muitas conquistas. Essa defesa, ela vai até sair do ponto. Você gostaria de estar incluída nesse movimento ou não? Você gostaria de ser aceita por esse movimento? Ou você tá bem sendo uma pessoa distinta? Eu acho contraditório quando o feminismo diz que é pra todas as mulheres, mas quando você é de direita conservadora não serve pra você. Tá, então você queria um movimento feminista de direita conservadora e isso te faria feliz. Ele existiu. E qual que é esse movimento? Na década de 60, Dulce Braga, ela foi a primeira mulher eleita senadora paulista. E você acha isso legal? Lógico. Isso é luta feminista, Liga. Só que ela nunca precisou do movimento feminista. Por que continuar essa luta? Você não acha que perdeu completamente o sentido? Você não acha que a gente vive consequências disso até hoje? Não, na verdade não. Acho que toda mulher que quer conquistar alguma coisa, ela vai e conquista. E não tem necessidade de falar, eu sou feminista, eu não sou feminista. Simplesmente é mulher e ela quer e ela vai conquistar. Tá no inconsciente coletivo da sociedade. Não. É fácil. É só o homem compreender a mulher, a mulher o homem e vamos embora. Sim. Muito. Todas as conquistas, pelo trabalho, direitos de votar, direitos de fazer acordo, todos os direitos. De vez em quando sim. Se você for olhar principalmente países árabes ali, é urgente. Mas de vez em quando, alguns países mais desenvolvidos, tem a mesma oportunidade para todo mundo. Precisa. Eu penso que por luta de mulheres no passado, que eu já tenho direito de poder cortar o cabelo curto, poder me maquiar, usar minhas roupas. O feminismo, ele é a luta pela igualdade de gêneros entre homens e mulheres. A gente quer igualdade. Há igualdade salarial, igualdade em tudo. Eu creio que o feminismo hoje, ele busca privilégios, ele expõe muito a imagem da mulher num sentido de denigri. Então eu sou contrária também a algumas pautas, como a questão do aborto, a liberação geral do aborto. Eu acho que tem que permanecer como já está na lei. E o feminismo, ele defende muito isso, ele pauta muito isso. A questão da ideologia de gênero. Então eu sou contrária a essas ideias. Entendi. Primeiro que denigri é um termo pejorativo, um termo racista. Significa tornar negro. E se tornar negro é uma coisa negativa para você, acho que é bom já se retençar. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu só não entendo, assim, na questão da divisão. Essa divisão que não só o movimento feminista, todos os movimentos fazem, de dividir a população, de dividir os seres humanos, de dividir homem e mulher, de dividir negro, branco, indígena. Que, para mim, eu sou meio daltônica nesse sentido. Para mim é todo mundo igual. Você acha que somos todos humanos. Exato, somos seres humanos. E isso tem que prevalecer. Eu acho que nesse sentido eu não estou errada. Eu concordo com você. Então está ótimo. Eu concordo, sabe por quê? Eu acho que todos somos humanos. Mas aconteceu uma coisa no passado que se chama escravidão. Sim. E a escravidão, ela disse que nós não éramos todos humanos. Isso causou desigualdades que refletem até hoje. Então, independente do que você acha ou não em relação a nós sermos seres humanos, sim. Outras pessoas no passado acharam que não. No mundo de hoje eu acho que é um pouco difícil viver sem, porque as pessoas... É muito assim... Ah, o homem pode mais, o homem pode isso, a mulher não pode, você é fraca. As pessoas utilizam, de repente, o fato do nome ser feminismo para querer falar que as mulheres querem eventualmente ter uma sobreposição em cima do homem ou contra, de repente. Mas nada mais é do que a busca por direitos iguais. E as mulheres, no decorrer da história, acabaram sempre sofrendo muito em decorrer da sociedade patriarcal. Precisa mais educação, na verdade, né? Aí sim. Aí não precisa de feminismo. Você entende que para você poder falar isso, você precisou de mulheres que lutassem pelo seu direito de se expressar? Não, na verdade, eu precisaria de mulheres como a Dulce Braga, por exemplo. Mulheres, mulheres, não disse mulheres como o pai. Não, não do movimento feminismo. Então, mulheres individualistas, políticas e com uma linha de pensamento conservador, é isso? Não necessariamente políticas. Minha mãe, por exemplo, hoje, meu pai trabalha tudo, mas minha mãe, ela tem academia dela, ela trabalha, ela sustenta a gente também. E ela nunca foi adepta ao feminismo. Então, minha mãe hoje é um exemplo para mim. Tudo o que você traz para mim de conteúdo que você tem, que te inspira a seguir uma corrente ou outra de pensamento, é baseado no que você viu, no que você viveu dentro da sua casa, dentro da sua concepção de família. A minha concepção de família pode ser outra, entendeu? Sim. Então, assim, fica muito difícil você tomar uma mãe, um pai, uma concepção de família quadradinha como referencial, sendo que muitas pessoas não têm isso como uma realidade para elas. Então, a sua realidade, você não pode impor que ela seja um exemplo para as outras pessoas, e querer que as referências delas de cultura sejam as mesmas, entendeu? A gente não está impondo, a gente está dialogando, não tenta impor nada, até porque é liberdade de cada um. É liberbítrio. A sua liberdade de se inspirar na sua mãe existe e é respaldada pelo feminismo. Eu, inclusive, gostaria de, como feminista, te dizer isso. Você pode ser o que você quiser da sua vida, agora, você se posicionar contra quem está do seu lado, que eu estou te falando, eu sou mulher e eu quero que você se expresse, é um puta de um serviço histórico, porque tem questões muito mais sérias para serem debatidas em termos de sociedade, do que você, propriamente, quando você toma um espaço, aí sim, político, de diálogo, na frente de câmeras, para falar o que você acha, e você fala isso, isso é um serviço, porque não ajuda ninguém a fazer nada. Ajuda a criminalizar e marginalizar um movimento que é pelo bem e é pela igualdade, sim, apesar de você não ter entendido isso. Se você parar para pensar, o voto feminino existe há 90 anos no Brasil, aproximadamente. A sua bisavó não podia, então, assim, inconscientemente, a sua mãe cresceu com um ideal de que ela era inferior, porque a sua bisavó era inferior ao seu avô, seu bisavô. A sua mãe foi criada por uma mulher com essa consciência de que, é, realmente, filha, você não pode fazer isso, que isso é coisa de menino. Você, talvez, não tenha escutado isso na sua criação, mas vamos dizer, generalizar, vamos generalizar. Então, assim, nós somos resultado dessas coisas que aconteceram na nossa história. Hoje, quando você se filia num partido, por exemplo, eu vivi isso, então, por isso que eu acho legal abordar, as mulheres têm cota dentro do partido. Eu acho completamente desnecessário, porque, geralmente, as mulheres não querem se filiar, as mulheres não querem ser protagonistas daquilo, né, e aí o partido tem que correr para conseguir um monte de mulher para filiar, mesmo que elas não queiram. Então, você vê por aí que a mulher, ela está onde ela quer e onde ela não quer, entendeu? Essa questão, por exemplo, da cota é desnecessária, né? Eu tive espaço com cota ou sem, eu tenho certeza que eu teria espaço por mérito, porque eu busquei aquilo. A meritocracia não existe num país desigual igual o nosso. Eu discordo, eu acho que a gente já está num patamar de igualdade, eu acho que a gente já pode conquistar o mesmo que um homem que é presidente do, sei lá, do Banco do Brasil, presidente da república. Nem todo homem é um monstro, né? Então, é isso que tem que ficar claro. Porque, muitas vezes, o movimento feminista coloca isso. E aí, por isso, você acha que é uma justificativa grande o suficiente para você lutar contra o feminismo e não contra o machismo em si? Porque parece, para mim, que as prioridades estão invertidas na nossa cabeça. Não, na verdade, essa coisa de machismo, feminismo, para mim, é uma bobeira, porque todos nós somos seres humanos. A igualdade deve existir, né? E não tem que ter essa coisa de, ah, porque o cara é machista, ah, porque a mulher é feminista. Mas que a gente tem que se igualar na sociedade, parar de querer rotular, né? Porque o movimento feminista fala que é contra o rótulo, mas rotula. Rotula como machista, rotula como feminista. E aí, você acha que a solução para isso é rotular o movimento feminista como uma coisa ruim? Mas, hoje, o movimento feminista, ele traz uma ideia que, nesse século XXI, assim, que, ah, libera o aborto para todo mundo. Não é, não é isso. Então, mas é o que a gente vê, inclusive, nas redes, no movimento. O fato é que, hoje, as mulheres já morrem por causa do aborto. Sim, mesmo os legalizados. E é algo que tem que ser combatido. Não, ele tem que poder ser feito, igual é em muitos países, de uma forma segura. Porque se a decisão do corpo da mulher é dela mesma, ela vai decidir se ela quer ter um filho ou não. A minha opinião sobre o aborto é a seguinte, deveria ser legalizado para cada uma fazer o que ela acha melhor. Mas já é legalizado dentro da lei. No Peral Abayton, fazem milhares de abortos todos os anos. Eu não, se eu engravidasse hoje, eu não querendo ter filhos, talvez eu não fizesse por medo, já que não é legalizado no Brasil. Mesmo legalizado, você sabe que isso cria muitos danos para a mulher. Não só fisicamente no organismo, mas psicologicamente. Mas aí, a saúde tinha que ser toda reformada. Para que a mulher chegasse no hospital falando, eu quero um aborto, ela tem atendimento psicológico para ela decidir se ela quer mesmo. A mulher que pede um aborto, ela está desesperada. Além disso, se ela quisesse mesmo prosseguir, se ela teve todo o auxílio psicológico para prosseguir, ela fazia isso de uma maneira segura. Que ela saísse viva no final. Hoje, a gente já está no século XXI, a gente avançou muito. Hoje, tem pessoas negras que, nossa, super competentes, muito mais até, às vezes, que pessoas brancas. E isso é inegável. Nós temos hoje o mesmo espaço. Então, por que dividir o ser humano? É nesse sentido. Só que a divisão não fomos nós que criamos, a divisão. Sim, mas você não acha que é uma coisa que teria que ficar no passado e a gente começar, ao invés de dividir a população, unir? Unir, unir sim. Eu acho que tem que unir a população. Mas eu acho que as desigualdades, elas continuam existindo. Mesmo que a gente una a população, a desigualdade não para de existir. As mulheres negras, segundo as estatísticas, ainda continuam sendo as que mais morrem dentro de casa. Na minha opinião, eu acho que já existe essa igualdade, até por uma questão de que eu sou adepta à meritocracia. Eu acho que hoje é muito pelo mérito. Indiferente da sua cor de pele, de você ser indígena, parda, branca, loira, tanto faz. É seu mérito, é você buscar aquilo, é você lutar por aquilo, mas sem usar de vitimismo ou privilégio. Não dizendo que você está defendendo isso, mas é meu ponto de vista. Claro. Eu acho que você tem que buscar aquilo por mérito. As pessoas, elas defendem que as universidades não tenham cotas, mas isso parte de uma ideia de que o mundo é igual, mas o mundo não é igual. As crianças negras, elas já são discriminadas desde o momento da infância. E aí cresce uma vida inteira achando que não é capaz, principalmente as meninas negras, porque se você olha a novela, por exemplo, as mulheres negras ainda são ou retratadas como empregadas domésticas, ou retratadas ainda como escravas. Se você não tem referência de mulheres fortes, de mulheres que conquistaram espaço, como que você vai ter autoestima para achar que aquele espaço é seu? E você só consegue conquistar isso, infelizmente ou felizmente, através de luta social. E é isso que o feminismo faz, busca justiça e não diferença. Eu não vejo hoje que uma mulher receba menos que um homem. Hoje a mulher tem a competência de chegar no mesmo carro que um homem. Competência tem, com certeza, e eu concordo muito com você. Muita competência. Agora, esse negócio de uma empresa paga menos para a mulher do que para o homem. Eu discordo, eu conheço uma amiga minha que recebe muito mais que homem. Mas sua amiga não é representativa das estatísticas das mulheres, que ainda recebem um pouco menos. Agora, na questão, quando você coloca, ah, mas as mulheres negras ainda são retratadas. Enquanto a gente estiver com esse discurso impregnado na nossa sociedade, a gente nunca vai alcançar uma igualdade. E assim, quando falam, ah, mas a mulher branca é privilegiada. Conheço várias mulheres brancas, eu mesma não sou privilegiada. Quem dera tivesse privilégio, não tenho. Só que existe uma coisa que é muito diferente, que é o seguinte, mesmo que as pessoas lutem igualmente, algumas vão ter mais privilégios do que outras. Eu não estou inventando essa divisão. A questão é que a divisão já está dada na sociedade. A divisão já existe. A diferença essencial, eu acho que existe, é que você acha que a igualdade já é uma realidade. E eu acho que a igualdade é uma meta a ser alcançada, entendeu? Existe uma confusão aí na forma como você, e na verdade você representa o que a maioria dos brasileiros pensam e que parte dessa confusão. Feminista, geralmente a gente está acostumado a ver na internet um pessoal falando, um pessoal fazendo uns protestos nada a ver, né? Acho que é muito pejorativo quando se fala feminista do nosso peito, que não se depila. O direito da mulher que se depilar ou não é uma questão muito subjetiva. As mulheres são livres e se incomodam. Engraçado, essas feministas, primeiro se dizem empoderadas, independentes, que não precisam de homem pra nada. Depois criticam os homens por não protegê-las quando são assediadas. O feminismo, ele fala tanto de empoderamento, né? Mas sem ao certo saber o que é. Ao mesmo tempo cobra dos homens, né? Uma proteção. É que a gente pede que os homens entendam que é crime aquilo. Assédio é crime. Aí o macho vê um outro cara assediando uma menina e fala Ah, não vou fazer nada não, deixa ele cometendo o crime dele lá em paz. Isso é feio, é crime. Ele tem que combater o crime. Feliz dia da costela de todas as mulheres maravilhosas que correm atrás do que querem sem vitimismo e mimimi, sem precisar do feminismo pra se escorar e reclamar. Vamos lavar louça e comemorar. Parabéns mulheres. Bom, eu vou ser sincera. Eu concordo porque eu acho que a gente não precisa do feminismo pra buscar o que a gente quer. A questão da independência, a questão da gente ser o que a gente quer, não tem necessidade de feminismo. A gente pode ser o que a gente quer e sem rótulo, livre de rótulo. Livre do rótulo machista, livre do rótulo feminista. A liberdade de escolha é a nossa pauta principal. Então, o que eu queria te dizer é assim, o nosso último recado. Mesmo sem o feminismo, liberdade de expressão, liberdade de escolha. Mesmo não, porque é isso que eu tô tentando dizer. Mesmo na Bíblia, liberar Bíblia. Talvez por maldade, talvez por ignorância, você não saiba que essa liberdade que você tem, ela foi conquistada através de uma série de lutas políticas feministas. Deixa eu terminar. Ok. Se você não entendeu isso até agora, tem diversos livros, filmes, coisas, outras, se você quiser ler, se informar um pouco melhor sobre o passado e sobre as ancestrais que vieram antes de você, femininas, figuras que lutaram pra você ter essa liberdade, assim como você tem a sua religião que você estuda, que você acredita e blá blá blá, e que esse conhecimento do seu passado, da sua fé, que você acredita e te faz bem, eu acredito que te faria bem ler um pouquinho mais sobre as mulheres, sobre o que elas fizeram por você, pra você estar onde você tá hoje, falando que você acredita. É, eu discordo porque eu estudei bastante. Pra ter a minha ideologia hoje, eu estudei ambos lados, desde esquerda até direita. E hoje eu me coloco como de direita porque minha ideologia tende pra direita. Feminismo não é da criação de internet, feminismo não é pauta de esquerda ou direita. Feminismo é uma luta diária por um mundo mais justo e civilizado. Eu, claro, eu discordo da pauta feminista, eu discordo desse comentário, porque eu acho que a mulher hoje, ela não necessita de feminismo pra conquistar aquilo que ela quer. Ela pode conquistar por mérito e lutar por aquilo que ela acredita. indiferente de ideologia, de esquerda, direita, feminismo, machismo. Pra mim, assim, dentro da pauta feminista, o feminismo, lógico, é de esquerda, não tem como falar que é de direita. Na verdade, o único movimento feminino que existiu dentro da direita, inclusive no passado, foi um movimento feminino conservador. Então, ele já não carregava esse legado feminista. Primeiro que tem um conflito de conceitos, tá? Se você for dar um Google simples, básico, sobre esquerda, não tem nada sobre feminismo ali. Se você for dar um Google básico de feminismo, não tem nada sobre esquerda ali também. Então, assim, você ser feminista não significa que você é de esquerda. Você pode ser feminista e ser de direita. Não tem problema nenhum. Você pode apoiar o capitalismo sendo feminista. Eu tenho um negócio capitalista que defende o feminismo. São conceitos diferentes. Gente, eu vivo esse conflito, todo mundo acha que eu, como feminista, sou comunista. Não. A energia do dinheiro, ela é necessária, na minha opinião, para o mundo girar. Os casos de feminicídio branco são documentados na mídia. Feminicídio negro, não. Quantos crimes contra as mulheres brancas diminuiu? Para as negras, só aumentou. Bom, comentando sobre isso, eu acho que existe um erro muito grande, como eu disse, essa questão de dar prioridade à cor de pele. Inclusive, eu sou contra colocar o termo feminicídio, porque é um homicídio. Seja no patamar que for qualificado, doloso ou não, enfim, é um homicídio. Vai continuar sendo um homicídio. Você pinta um Brasil muito idealizado. Você pinta um Brasil como se o Brasil fosse uma democracia racial. Como se nós estivéssemos em pé de igualdade, que é uma... Isso sim, é um pouco ideológico. E não é um discurso vitimista, sabe por quê? Porque é um reconhecimento da realidade do país que nós vivemos. Nós vivemos em um país racista. E nós vivemos em um país que ainda é machista e racista ao mesmo tempo. A gente tem que reconhecer o passado para conseguir mudar o futuro. E mudar o futuro a gente só consegue nomeando as coisas. Nomeando que a gente está num país racista é que a gente consegue chegar numa igualdade. Nomeando que existe o machismo é que a gente consegue que as mulheres conquistem mais espaços. Feminismo é que luta para que a gente consiga fazer o que a gente está fazendo aqui, conversando. É por causa do feminismo que a gente consegue ter direito a nosso próprio corpo e poder escolher o que a gente vai fazer com ele. Por isso que o feminismo, enquanto movimento social, é importante. É importante porque a gente luta justamente para que a gente, eu, você e todas as mulheres que estão andando por aqui, a gente consiga viver. A gente consiga viver e viver bem. O bem viver. A gente consiga viver bem, andar por aí, pela rua, conquistar espaços, conquistar lugares e empresas, conquistar cada vez mais os lugares que a gente tem que estar enquanto mulheres. independente das dificuldades que apareçam no meio do caminho, que tem que ser só dificuldades. Eu acho que quando vocês falam só das mulheres negras, isso já é uma busca de privilégio. É meu ponto de vista dentro do que você falou. Já é uma busca de privilégio, então, para as mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas, tudo bem ser estupradas, saltadas. Não, não, não. A gente ainda está lutando para que a gente consiga ter o mínimo, para que a gente consiga ter o básico. E essa é a questão, entendeu? É olhar para o mundo, constatar que a realidade ainda é desigual e lutar para que um dia a gente consiga ter a igualdade que você acha que a gente já tem, mas que a gente ainda não tem. Ser feminista é lutar pelo direito da mulher. A feminista do Brasil, ela está um pouco abusiva. Parece que ela não quer um direito. É como se ela quisesse mais um privilégio. O privilégio é ser mulher e não uma igualdade. Que as mulheres possam votar, que as mulheres possam viver de uma forma livre e longe da opressão. O feminismo é isso, é respeito com todas as mulheres. Não porque ela poderia ser sua mãe ou sua tia, é porque ela é um ser humano e acabou. Apesar, como eu disse anteriormente, de discordar, eu acho que é legal abrir esse diálogo. A gente tem ideias bem diferentes, mas bem bacana esse diálogo. E eu só tenho a agradecer pela disponibilidade, pela paciência, por a gente não ter se agredido, porque isso é o mais importante. É difícil às vezes. É, muito difícil. Um prazer, mesmo diferente, a gente tem que se comunicar, porque é justamente a comunicação que as pessoas conseguem entender. Diálogo, né? Tem que ser aberto. É muito bom conversar e muito bom ver outros pontos de vista. Então a gente concorda em discordar? Pode ser? Com certeza. Com certeza.